Olá gente, para mais uma aula de contraponto do nosso canal. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor sobre os modos. Então na aula passada a gente conseguiu falar um pouco sobre exemplos de modos como o mixolídico, o modo dórico e tocou um pouco para você ver. Hoje a gente vai entender um pouco melhor a relação que existe entre os modos e as nossas escalas maiores e menores. Então espera-se que antes que você assista esse vídeo, você já conheça um pouco sobre teoria musical, ou seja, conheça um pouco sobre a escala maior e a escala menor. Então eu também vou explicar um pouco sobre a questão da história dos modos e como vamos utilizar os modos no nosso curso de contraponto. Então vamos dar uma olhada na partitura que lá a gente consegue entender melhor. Então, utilizando como exemplo a armadura de dó maior, ou seja, a armadura que não tem nenhum acidente, nem sustenível, nem bemol. O modo dórico, ele iniciaria então na nota ré e iria até a nota ré, passando por todas as notas da escala que a gente conhece como dó maior. Então, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Obviamente que quando começa em ré e termina em ré, a estrutura intervalar aqui entre as notas torna-se diferente da estrutura intervalada da escala de dó maior. A gente pode relacionar, então, o modo dórico com o modo do segundo grau. O modo do segundo grau. Por quê? Porque o modo dórico começaria na nota ré, que é o segundo grau de dó maior. Certo? De dó maior. Então, pensando na armadura de dó maior, se eu quiser o modo dórico, eu penso então no segundo grau e faço a escala a partir daí. Isso é importante para o que a gente vai ver depois. Outra coisa interessante que a gente consegue encontrar no modo dórico aqui, já está organizado dessa forma. Se você observar aqui, entre esse ré e esse mi, você tem um tom. E entre esse mi e esse fá, você tem meio tom. Eu vou simbolizar isso dessa forma aqui. Ou seja, meio tom está aqui entre mi e fá. Certo? E depois, entre o fá e o sol, temos um tom novamente. Ok? Bom, entre o lá e o si, você tem um tom. E entre o si e o dó, você tem meio tom. Então, novamente, o meio tom vai estar aqui entre o si e o dó. Certo? E depois, um tom novamente entre o dó e ré. Observa que a estrutura do primeiro tetracorde, que é como a gente chama esse conjunto de quatro notas aqui, tá certo? As primeiras quatro notas de uma escala qualquer, a gente chama de tetracorde. Então, o primeiro tetracorde, segundo tetracorde. Então, observa que o primeiro tetracorde é exatamente igual ao segundo tetracorde. Ou seja, o meio tom está no meio, entre a segunda e a terceira nota do tetracorde. Segunda e terceira nota do tetracorde. Isso faz com que o nosso modo dórico seja considerado um modo simétrico. Ou seja, o que nós temos no início do modo, nós temos no final do modo. E ele pode ser visto também como uma estrutura musical, certo? Que pode ser tocada de trás para frente. E isso soa da mesma forma de que do início para o fim, né? Então, ou seja, se eu pensar daqui para lá, você tem um tom, meio tom. Um tom, um tom, um tom. Meio tom, um tom. Se eu pensar o contrário, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter um tom, meio tom. Um tom, um tom, um tom. Meio tom, um tom. Certo? Então, é um modo, uma escala simétrica, certo? Simétrica. E essa característica, ou seja, de simetria interna dos intervalos, vai fazer com que esse modo seja muito importante na Idade Média. Porque na Idade Média você tem um pensamento que está relacionado à simetria, né? Idade Média e principalmente o Renascimento, né? Que é uma ideia aristotélica e tal, né? Da questão matemática interna, estrutural das coisas, né? E aí isso vai aflorar de uma forma muito especial no Renascimento, né? Então, o modo Dórico é um dos principais modos explorados no Renascimento, né? Principalmente, certo? E é essa estrutura que nós temos no modo Dórico. Pensa aí, Dórico, segundo grau, escala simétrica, ok? Bom, vamos pra frente. Ainda utilizando a armadura de Dó maior, a gente vê um próximo modo que é chamado de Frígio, né? Modo Frígio, tá? Que seria como se fosse a escala de Dó maior começando no Mi, tá? Ou seja, começando no terceiro grau. Então, a lógica é a mesma, né? Quer dizer, ao invés de começar no segundo grau, começa agora no terceiro grau e você tem o modo Frígio. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, certo? Nesse modo, modo Frígio, ocorre algo que é parecido com aquilo que ocorre no modo Dórico, né? Por quê? Porque nós temos aqui, o semitom tá aqui, entre o Mi e o Fá, tá vendo? O semitom tá aqui, depois eu tenho um tom e um tom, certo? Só pra lá, Fá pra Sol, só pra lá, um tom, beleza? No segundo tetracorde você tem o semitom aqui, né? Entre o Si e o Fá, ou seja, o primeiro tetracorde é igual ao segundo tetracorde também. Só que eles não podem ser tocados de trás pra frente, né? Porque essa estrutura de trás pra frente aqui vai ser diferente da estrutura desse tetracorde, né? Do início pro fim, né? Então, ocorre algo parecido com o modo Dórico, mas a sua aplicação é diferente, é distinta, né? A sua aplicação tá relacionada mais à relação que existe entre o primeiro tetracorde e o segundo tetracorde no que se refere aos intervalos internos, né? Do primeiro e do segundo. Ou seja, nós temos exatamente o mesmo tetracorde aqui, tá? Começando com o meio tom, depois um tom, e aqui também meio tom, um tom, tá certo? Então, lembra lá, modo frígio, certo? Não é um modo simétrico, né? Por assim dizer, não é um modo simétrico. Mas você tem os dois tetracordes iguais, tá? E é um modo que começa no terceiro grau, tá certo? Em comparação com o modo maior, tá certo? Em comparação com o modo maior, a gente pode pensar no modo do terceiro grau, tá? Bom, o próximo modo é o modo lídio, né? O modo lídio, ele é o modo do quarto grau, certo? Pensando então no modo maior, ele começa sobre o quarto grau. Você tem então Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, tá? E aí ocorre o seguinte, né? O meio tom, né? Não vai ser algo relevante, porque, veja só, ele ocorre entre o primeiro e o segundo tetracorde e no final do segundo tetracorde, tá? Então, você tem tetracordes diferentes, né? Você tem tetracorde diferente. Esse tetracorde aqui é formado apenas por tons inteiros, né? Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, certo? Então, tons inteiros, apenas tons inteiros, não tem semitom, tá? O semitom vai acontecer entre o primeiro tetracorde e o segundo, tá? E o segundo tetracorde é um tetracorde, vamos chamar assim, né? Inverso àquele tetracorde lá do modo frígio, né? Semitom no início, depois tom, tom. E no modo lídio você tem tom em tom e depois o semitom no final do tetracorde, tá certo? Então, o modo lídio não é um modo simétrico, não tem os tetracordes iguais, certo? E é o modo do quarto grão, tá? E por fim, o modo mixolídico, tá? Mixolídico. Bom, veja só, o modo lídio, né? Desde o modo dórico, né? O modo dórico, o modo... Desculpa, opa, tô muito rápido. O modo frígio, né? E o modo lídio, certo? São escalas relativas a povos do período grego, certo? Então, o dórico, você tem a região dória, né? A região lídia, certo? A região frígia. São regiões que acredita-se que esses modos eram tocados, eram executados. Nessas regiões, tá certo? Era uma estrutura musical dessas regiões dos povos gregos, né? Acredita-se dessa forma, tá? Mas o modo mixolídico, certo? O modo mixolídico ou mixolídio, não é o modo que observa-se um povo especificamente, né? Ele é o modo do quinto grau, certo? Começa aqui na nota sol, se tomado como parâmetro, né? O dó maior, então começa na nota sol, termina na nota sol, tá certo? Você vê que o semitom ocorre aqui, tá? E ocorre aqui, tá certo? Então, você tem sol, la, si, dó e depois ré, mi, fá, sol. E aí, a gente observa o seguinte, que esse tetracorde aqui, ó, esse tetracorde, sol, la, si, dó, tá? Esse tetracorde é exatamente a mesma estrutura do tetracorde, do segundo tetracorde no modo lídio, certo? Percebeu aí, ó? Segundo tetracorde no modo lídio, certo? Percebe? Aqui e aqui, tá? Um tom, um tom, meio tom. Um tom, um tom, meio tom, certo? E o segundo tetracorde do modo mixolídio ou mixolídico, o segundo tetracorde é igual ao tetracorde lá do modo dórico, tá? Então, o mixolídico ou mixolídio é um modo híbrido, né? É um modo que você vai ter um tetracorde no modo lídio e um tetracorde no modo dórico, certo? E é isso, os dois tetracorde são distintos, tá? Não há, obviamente, por conta disso, não há uma simetria interna, tá? Mas ele é um modo bastante interessante. Por quê? Porque ele é um modo que auditivamente ele serve como uma ponte, né? Por exemplo, entre o modo dórico e o modo lídio, né? Que é um modo mais tocado ali, bem conhecido, e o modo mixolídio pode ficar aí no meio, né? Seja, por exemplo, a música começando no modo dórico e indo para o modo lídio, eu passaria ali pelo meio pelo modo mixolídio, isso é uma opção. Ou seja, o contrário, começa no modo lídio e eu quero chegar ao modo dórico, então eu poderia passar pelo modo mixolídio no meio, certo? Isso também é uma opção, mas é óbvio que você também pode realizar isso de formas diferentes. A questão é que existe uma grande relação entre o modo dórico, o modo lídio e o modo mixolídio, certo? Bom, esses quatro modos, dórico, frígio, lídio e mixolídio, são os quatro modos provavelmente mais utilizados no período do renascimento, certo? No período do renascimento são os modos mais utilizados, certo? Lídeos do renascimento para frente, começa então a ser utilizado com mais presença, com mais frequência, certo? Outros modos que são o modo jônico, que é o modo do primeiro grau, que na verdade é igual a escala maior, né? Escala maior, tá certo? Aqui é a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá? Onde eu tenho... Onde eu tenho... Onde eu tenho... Onde eu tenho...